A chuva que cai E é ela que eu vejo banhar a cidade E os seus frios prédios monumentais Será que esses prédios com suas janelas Escondem pessoas especiais Entre paredes de concreto Não há nada concreto Às vezes você se pergunta O que é que eu faço aqui? Onde fica o teu poder? Não fica entre janelas e construções Onde fica o teu poder? E ele é feito o sol e sua luz Quando nasce o dia Todos podem ver O meu poder vem da minha essência Que por aqui tá facinho ver A nossa essência vem da natureza Aquela que se fez de um grande ser A chuva que cai A tempestade Desenha minha janela Com os pistais E é ela que eu vejo Banhar a cidade E os seus frios prédios monumentais Será que esses prédios com suas janelas Escondem pessoas especiais Entre paredes de concreto Não há nada concreto Às vezes você se pergunta O que é que eu faço aqui? Onde fica o teu poder? Não fica entre janelas e construções Onde fica o teu poder? E ele é feito o sol e sua luz Quando nasce o dia Todos podem ver O meu poder vem da minha essência E por aqui tá facinho ver A nossa essência vem da natureza Aquela que se fez de um grande ser Sinta a beleza da natureza Aquela que é todo o nosso poder Por isso aqui, irmão, fique suça Vivendo uma busca imensa Por isso aqui, irmão, fique suça Vivendo uma busca imensa Por isso aqui, irmão, fique suça Vivendo uma busca imensa Por isso aqui, irmão, fique suça Por isso aqui, irmão, fique suça Vivendo uma busca imensa A... 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 Oh, 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 oh